E aí, família? Foca, hein? Primeira semi da noite, quem tá vivo nessa porra levanta a mão do alto. E aí? Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Mata esse cara no trap! Tava muito tempo sem fazer freestyle mano o sabe JP? Vai rimando te mostrando agora que eu falo pro C Porque nós canta e já espanta, cê tava lá fora queima na planta Percebi que nós tavam cedo e venci sem rimar Mas pelo visto a sua saudade não era tanta Porque você não tava dando uma atenção na roda Eu dando uma atenção foda Por isso que você não faz a rima, não transborda Você não prestou atenção, eu prestei atenção Já percebi que não tem disciplina Porque você não prestou atenção E também não presta pra fazer rima Então você é a besta, não é meia, meia, meia Alheia, alheia, alheia Porque sempre que você vai levada na parada Sua rima na improvisada é sempre feia, feia, feia Eu não, tava na roda Porque eu tava fumando maconha Eu vou falar que isso é verdade, todo mundo sabe Eu nem tenho vergonha Mas tá suave, meu parceiro, essa que a parada é então assuma É que eu fui fumar fora da roda Pra não fumar perto de quem não fuma Você entendeu, meu parceiro? Você tá ligado? Vou ficar jogando fumaça na cara dos outros Você tá ligado, né, parça, que esse que é o pipoco Mas tá suave, meu mano, que é Sabe que você se fudeu Eu fui lá fora fumar em respeito a quem não tem o mesmo vício que eu Certo? Isso que é, né, tá ligado Isso aqui não tem papo emocionado E é isso mesmo Foda-se, eu vou mesmo, vou fumar um baseado Aê, família, primeiro round, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente barulho, barulho, fascista ali JP 1 a 0, certo? JP 1 a 0 E aí, família? E aí, vamos que vamos, tio Ô, família, tá muita conversa aí atrás Tá por reto, mano Tá procurando quem quer prestar atenção Aê, família Essa batalha aqui, mano, é mó loucura Porque vocês tão ligado como o mundo tá louco Calma, mano E nós deu um salve na resposta de colar de máscara e pá E todo mundo aqui tá fazendo um movimento foda, né Não adianta nós fazer o bagulho acontecer E chegar aqui e tá conversando pra caralho Quando os MC tá rindo, mano, tá ligado? Então é isso mesmo É tudo nosso A cultura vive Aê Daquele jeito, vou chamar, foda-se Batalha dos estudantes Essa é a nossa gang E o que vocês querem ver? Sangue E aqui é a banca piso Porque essa é a nossa gang E o que vocês querem ver? Sangue Eu tô meio enferrujada Mas a suave que cê não fez É porque essa que é a parada É como se fosse a primeira vez Cinco meses sem uma batalha Sabe, meu mano, que essa parada Tá ligado, né, meu mano? E hoje aqui cê não arruma nada Eu tô meio travada Mas não desesperada Sabe, meu mano, essa aqui é a caminhada Fala a verdade Que tipo de MC que nunca perdeu uma batalha Mas tá suave Essa aqui é a parada Sabe que eu tô improvisando Enquanto eu tô fazendo a improvisada Certeza que a voz tá faltando Tá ligado? Eu tô travando, não dá nada Tô nervosa Essa aqui é a caminhada E sem voz também Vamos maluco Tá nervosa aí? Eu quero que se foda E mano, com esse beat, mano, é tipo bodas Realmente, tudo MC Perde uma batalha O foda é que você perde todas Aí fica complicado Mas eu entendo quando você não se esforça Então Todo argumento que você faz Cê deseja que cê distorce Você diz que é cinco meses sem uma batalha A batalha realmente não faz parte da rotina É que cê tá cinco meses sem uma batalha Eu todo dia na batalha Porque isso não é só rima As batalhas que eu colo não é só de rima As batalhas que eu colo, mano, são internas Por isso que eu trouxe calor em as minhas rimas Pra te mostrar que minhas batalhas são invernas Cê tá entendendo? É tipo um nível difícil, tá ali muito mais alto Mas sabe que é que cê some Cê respeita o vício das pessoas Que não tem o mesmo vício que você Todo mundo aqui é viciado em hip hop Cê saiu porque você não consome E aí família, barulhos dessa batalha Que foi moça, cara E aí família, por ordem de rima Quem gostou das rimas da cista ali Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro JP JP 2 a 0 Pode falar o que cê quiser E aí família, deixa eu só avisar um bagulho aqui pra vocês Quem não sabe, mano Recentemente eu lancei um som, tá ligado, mano É um funk chamado Mente de Sereia Tá lá, tá ligado Só dá uma pesquisada Meu bug é se está ali S-S-T-A-L-E-E Tá ligado, mano, família Pesquisa lá, dá uma atenção É nóis, tamo junto Tá ligado, tá ligado Nãoилось, tamo junto Parabéns dos aqui Minha, Доíma L Greno Cano ven Rom class, tb Quando lá scripture Junto Na Oh Tbr hat